Olá! Seja bem-vindo ao canal Cicotudo e no vídeo de hoje nós vamos ver os 5 maiores ataques de riso em casamentos. Número 1 Número 2 Acredito na força do amor Pelo sacramento do matrimônio Luiz, essa aliança é sinal que eu amo você E lhe serei fiel Que Deus me ajude Número 3 Justine, eu tenho a ring Antes de nós mormos Edward Edward Take this ring Take this ring As a sign of my love and fidelity As a sign of my love and fidelity Okay, come on Take the name of the Father In the name of the Father And of the Son And of the Holy Spirit And of the Holy Spirit Número 4 Número 4 Número 5 Enfim, esse foi mais um vídeo Não se esqueça de se inscrever em nosso canal E de ativar o sininho Para receber a todos os nossos vídeos Deixe também o seu like E o seu comentário Isso vai nos ajudar bastante Tchau